Testava e o número de pétalas luminosas fosse lançado pelos faróis de veículos distantes para mergulhar no seio de densa serração. Mentalmente desperto, eu observava aquela sucessão de luzes, que iam desde um azul claro aos tons da safira e terminavam em matizes de agradável violeta. Que, ao me tocarem, se transformavam em um refrigério balsâmico. Não podia precisar de onde provinha, de vez em quando, o fenômeno se tornava até audível, pois eu supunha ouvir algumas vozes distantes, cuja pronúncia era de agradável entonação e simpatia. Não tinha mais dúvidas quanto à natureza e à força daquelas luzes que me visitavam a miúde, pois elas sempre se esvaiam em mim, após deixarem-me a voluptuosa sensação de alívio e ao mesmo tempo de nutrição espiritual. Mas houve um momento em que me senti chocado, tal como se um jacto de água fria caísse sobre o meu perispírito. Em seguida, fui tomado de uma sensação de tédio, de pesar, e depois de angústia, para finalmente sentir algo como se fosse o remorso ou arrependimento pela prática de qualquer ação má ou precipitada. No imo de minha alma ainda permaneci esse brado aflitivo, provocado por imprevista emoção de amargura, quando um novo facho daquelas luzes azuis violeta vieram ao meu encontro e dissolveram miraculosamente toda aquela ação opressiva, restaurando as minhas forças e devolvendo o meu bem-estar anterior. Então agradeci, em profunda prece a Jesus, o inesperado alívio trazido nas asas daqueles confetes luminosos e coloridos que me penetravam a organização perispiritual e sumiam-se deixando-me delicioso alimento energético. Pergunta, durante essas extraordinárias emoções já vos encontráveis desperto e consciente de que havias desencarnado? A Tana Agildo, eu já havia despertado do sono hipnótico provocado pelo irmão Navarana, que agira em companhia de meu avô Crisóstomo e da irmã Natalina, aquela senhora bondosa e afável que me atenderá antes da minha imersão no repouso reparador. Quando eu me acordara, da primeira vez, fora apenas um rápido estado de vigília astral, em que ainda me sentia exausto e com o corpo dolorido, além de sentir um frio e incômodo, estava cansado da travessa que deveria ter feito da crosta até a região onde pudera me situar. O repouso se fazia necessário, porque o tipo de enfermidade que me havia feito desencarnar era de molde e exaurir grandes cotas de energias espirituais, que muitos são necessárias no trânsito para o além. Pergunta, podemos considerar que os mesmos fenômenos e o modo de vossa desencarnação podem servir de padrão para avaliarmos os acontecimentos com outros desencarnados? Atenagildo, de modo algum deveis pensar na igualdade de sensações e de acontecimentos para com todos os que desencarnam, não há, possivelmente, uma desencarnação exatamente igual a outra. A situação na hora da morte, para cada criatura, depende fundamentalmente de sua idade sideral e dos hábitos psíquicos que tem adquirido através dos milênios já vividos no contacto com a matéria, e influi para cada um a sua natureza moral, e mesmo o tipo de energias que ainda predominem, em reserva, no seu perispírito, energias essas que variam de conformidade com os climas ou regiões da Terra ou de outros planetas em que o espírito tenha se reencarnado. Entretanto, existem certos fatos e acontecimentos que são comuns em quase todos os casos de desencarnação, e que fazem parte do processo de desligamento do corpo, como sejam a recordação imediata e regressiva de toda a existência que se finda, a agudeza de percepção nos primeiros momentos da agonia, a suposição de se tratar de um sonho ou pesadelo e, também, o choque interior que se verifica com o rompimento do último cordão de vida carnal. Afora tais fenômenos e o tempo de sua duração, a desencarnação varia de espírito para espírito, diferindo também os demais acontecimentos que se sucedem após ao despertar no alentúmulo. Pergunta, qual a origem dessas luzes coloridas, e que se desfaziam junto ao vosso perispírito? Até na Gildo, durante, minha última reencarnação eu pudera manter-me num certo nível espiritual equilibrado, conforme já vos disse, graças ao desenvolvimento de sedia-vontade que havia empregado satisfatoriamente sob a inspiração do serviço de Jesus. Embora não fosse portador de credenciais santificantes, sempre fui compassivo, pacífico e tolerante, esforçando-me para viver à distância de sensações pervertidas, das conversas licenciosas ou de anedotário indecente, que ainda é muito comum à maioria da humanidade. Os exercícios esotéricos às práticas elevadas e às reflexões superiores, a que me submetia miúde, sublimavam minha carga de magnetismo super excitante no metabolismo do sexo. Mergulhei deliberadamente na leitura filosófica de alta estirpe, espiritual e buscava viver de modo sensato, medindo os seus pensamentos e controlando minhas palavras. Era comunicativo e alegre, despido de preconceitos e afável para com todos, nunca me rebelava diante dos acontecimentos desagradáveis da existência humana, embora também tivesse sido provado no curso do sofrimento e nas mais íntimas fibras do ser. Também não me interessavam as goríolas políticas nem me afligia pela posse desafogada dos tesouros que a traça arroia e a ferrugem consome. Desde a infância sentirá-me possuído de inexplicável ardor e ansiedade para saber o que eu era, de onde vim e para onde ia. Reconhecia que esse conhecimento era de capital importância para a minha vida, e que tudo mais era de um significante valor. Sob essa íntima e incessante preocupação, conseguia ser feliz com bem pouca coisa, porque eram raras as seduções do mundo que conseguiam despertar-me interesse ou atear-me o desejo de possuir riquezas. Gostava de empregar alguma parte de meus alveres em favor dos deserdados e auxiliar a pobreza do meu subúrbio. Quando me punha a solucionar os problemas alheios, nunca o fazia por exclusivo interesse pessoal, e bonificava o próximo despreocupado da ideia capciosa de me candidatar aos favores do céu. De modo algum vivia a fanática preocupação de fazer caridade a fim de cumprir um dever espiritual, sempre agia com espontaneidade, e os problemas difíceis e aflitivos, do próximo, significavam os meus próprios problemas necessitados de urgente solução. O meu ativo espiritual se apresentava com certo fundo de reserva, quando da minha desencarnação para o além, pois aqueles que souberam da minha morte não só a plantearam sob ardentes votos de ventura celestial, como os mais afetivos e gratos continuaram a me dedicar preces em horas tradicionais, evocando-me com ternura e com passividade espiritual. Essas orações e ofertas de paz, dedicadas ao meu espírito desencarnado, é que os se transformavam naquelas luzes azuis, lilases e violeta e que, na figura de pétalas coloridas e luminosas, fundiam-se com o meu corpo astral e o inundavam de vibrações balsâmicas e vitalizantes. Arrogativa no sentido do bem é sempre dádiva celeste, e mal podeis avaliar quanto ela auxilia o espírito nos seus primeiros dias de desencarnação. Trata-se de energia confortante, que às vezes se assemelha à brisa suave de outra feita e se transforma em fluxos energéticos, vivos, que reanimam a atividade do perispírito. O fato de me desligar mais depressa dos despósios cadavéricos, embora essa libertação dependa fundamentalmente do estado moral do desencarnante, devo muito às orações que não cessaram de pousar afetuosamente em minha alma. Pergunta, e qual motivo por que ficaste subitamente num estado de angústia e de arrependimento, no momento em que vos pareceu receber um jacto de água fria, só reanimando posteriormente, pelo regresso das pétalas de luzes coloridas? Até na Gildo, só depois de desencarnarmos é que realmente compreendemos o espírito da advertência constante daquela frase de Jesus, quando anunciou que a criatura deverá pagar até o último seitio. Naqueles momentos abençoados, em que se depositava sobre mim o reconfortante maná atrasido pelas orações nas asas daquelas fagulhas luminosas, alguém interceptava o fluxo dessas preces e perturbava-me a recepção do precioso alimento da alma. Só mais tarde vim a descobrir a razão daquelas quebras vibratórias, repentinas, embora de curta duração, mas que me angustiavam, pondo-me na situação de culpado por qualquer coisa que não sabia explicar. Indubitavelmente, era lançada contra mim alguma carga nociva, de tal vibração negativa que me percorria o corpo, a semelhança de um vento desagradável, em completa oposição ao efeito das luzes sedativas. Tratava-se de Anastácio, um infeliz delinquente que eu conhecera na Terra, na última reencarnação, mas que a mim se ligara pelos imperativos da lei do karma, como consequência do meu passado descuidoso. Era a cobrança justa do último sentio que lhe devia. Embora eu já tivesse envidado os maiores esforços para saudar a minha dívida kármica para com o planeta e reajustar-me na contabilidade divina com quase todos os meus credores de maior importância, Anastácio fora a criatura que ainda continuará adejando a minha sombra, pondo-me a prova o máximo de tolerância de espírito. E usando e abusando desse direito derradeiro, que ainda lhe conferia a lei do karma, para a cobrança justa de minha dívida, ele sempre agiu de modo implacável, apesar de todo o socorro e proteção que lhe dispensara na última romagem. Espírito imaturo e insatisfeito, demonstrando hostilidade mesmo diante dos indiscutíveis bens que lhe proporcionara na última romagem física e, como não pudera se vingar totalmente, desforrou-se após a minha desencarnação, vibrando odiosamente contra mim e tentando macular minha memória na terra, a fim de desvalorizar os favores recebidos. Mas o fato era muito natural e próprio do seu estado evolutivo, pois, enquanto o espírito elevado perdoa as maiores ofensas que lhe fazem, o envolvido não perdoa sequer um esbarro em sua pessoa. As almas pequeninas e infelizes vertem tonéis de ódio contra os que mal lhes respingam algumas gotas de água. Pergunta, para que melhor compreendamos vossa situação espiritual após lhe desencarnação, poderíeis nos explicar algo sobre as vossas relações aqui na terra com esse irmão Anastácio? Anastácio. Atenagildo, Anastácio era um homem profundamente desajustado e ocioso no meio humano, usava de toda a capciosidade para com aqueles que o socorriam, a miúde, como acontecera comigo. É evidente que, sob imperativo kármico, ele cruzou o meu caminho, na mocidade, induziu-me a ajudá-lo a casar-se com certa jovem pobre, filha de ferroviário, a qual ele abandonou após três anos de casados, deixando-a com dois filhos, ao desamparo. Compadecido de tal situação, fui em socorro dos três infelizes e normalmente os assisti, valendo-me dos proventos auridos em trabalho honesto. Mais tarde, a esposa de Anastácio uniu-se a outro homem, laborioso mas paupérrimo, o meu ajutório também não lhes faltou, mas Anastácio irritou-se com isso, acoimando-me de culpado pela sua infelicidade, chegando ao ponto de emitir conceitos caluniosos à minha pessoa, atribuindo-me falta de honestidade para com a sua ex-esposa. Felizmente, dado o meu conhecimento espiritual, que em grande parte me ajudava a entender a origem enferma da maioria das perfídias humanas, desisti de formular justificações à opinião pública ou de perturbar-me no ambiente do mundo transitório. Não só perdoei a calúnia de Anastácio, a qual me causara sérios dissabores e prejuízos morais, como também preferi ouvidar-lhe a própria perfídia, tratando-o bem como antes, sem que ele notasse, sequer, qualquer mudança no brilho do meu olhar. Mais tarde, o infeliz entrou em conflito com o novo companheiro de sua esposa que, apesar de franzino, era um homem curtido no serviço pesado e hábil na luta, motivo porque o massacrou à vontade, obrigando-o a ficar hospitalizado por longo tempo, com fraturas nas costelas e na fronte. Tratei logo de acudi-lo, retirei Anastácio da enfermaria de indigentes, coloquei-o num excelente hospital, com todos os recursos médicos, e ajudei-o com o irmão abnegado, durante mais de quatro meses. Quando Anastácio saiu do hospital, teve a coragem de andar propalando que a minha dedicação e a cobertura das despesas de seu tratamento provinham da necessidade que eu tinha de superar o meu próprio remorso de havê-lo separado da esposa. Subestimava sempre o esforço feito a seu favor e confundia a minha humildade com o servilismo. Movido pelo seu espírito capcioso e negligente, passou a me explorar de todos os modos, no mais flagrante ato de chantageismo. Certo de que eu ficara confrangido com a sua calúnia, propalando que eu socorria temeroso de escândalo, não esquivou-se de me procurar novamente. Como eu me encontrava decidido a superar todas as minhas paixões e escoimar a minha alma das mazelas do passado, deliberei servir-me da vingança de Anastácio como um exercício cotidiano de renúncia, resignação e iniciação espiritual, na forma de intensiva prática superior. É verdade que eu pressenti a minha desencarnação, mais ou menos próximo a pois, dotado de grande sensibilidade psíquica, que ainda mais se firmara pela cuidadosa alimentação vegetariana e pela higiene psíquica e mental, vivia em acentuada relação interior com o mundo invisível, travando verdadeiros diálogos mentais com os meus mentores e demais amigos desencarnados. Pergunta, de acordo com a lei do karma, tinhas que pagar os males que também havias feito Anastácio, ou então fostes vítima de um sofrimento injusto? Que nos dizeis? Até na Gildo, a lei do karma não é bem a lei do olho por olho e dente por dente, como geralmente a entendês, e pela qual um fato delituoso terá que gerar outro fato idêntico e pagável pelo culpado. Aparentemente, parece que houve exagero por parte de Anastácio, em contraposição com a minha tolerância, por se tratar de alma demasiadamente capciosa e vingativa. Mas a solução do problema moral de cada alma é para consigo mesmo e não para com a lei, pois esta não cria acontecimentos iguais aos anteriores para, através deles, se cumprir a punição. Não seria justo que o delito de um homem, em certa existência, obrigasse a lei a criar um acontecimento criminoso, no futuro, para que o culpado se ajustasse ao mesmo na próxima encarnação. O Cristo deve servir de barômetro, a fim de podermos conhecer qual a pressão do nosso espírito em todos os nossos atos, a semelhança de uma agulha bussolar, que nos guie sempre para o norte da bem-aventurança eterna. Só um caminho existe para a definitiva libertação das algemas kármicas nos mundos físicos, é a renúncia e o sacrifício absoluto para com os nossos algozes e detratores. E, se o teu adversário obrigar-te a andar uma milha, vai mais uma com ele e, se te tirar a capa, larga-lhe também a túnica, é o conceito que melhor nos indica a solução desses problemas adversos, do passado. Na farta messe de perfídias e ingratidões recebidas de Anastácio, eu colhi os frutos da má semente plantada a liures, em momentos de imprudência espiritual. Não havia exigência absoluta da lei para que eu pagasse Anastácio tostão por tostão, mas teria que suportá-lo junto a mim, na última encarnação, e sofrer-lhe as reações naturais do seu espírito delinquente, porque o atraíra no passado para a órbita do meu destino espiritual. Quando minha alma ainda se aferrava brutalmente às ilusões da vida material, e me servir a dele, usando-o como fiel comparsa que eu sabia cumprir todas as minhas ordens imprudentes e materializava fielmente toda a minha vontade egocêntrica. As mazelas e subversões de Anastácio foram-me um excelente recurso em remotas existências, e servi-me delas para fins desonestos e prejuízos ao próximo. Em lugar de orientar Anastácio para que adquirisse melhores estímulos para o bem, não só exaltei-lhe os próprios defeitos, como ainda alimentei a natureza capciosa do seu espírito vingativo, tirando dele todo o proveito possível para solucionar os meus problemas de riqueza, fama e poderio. Ele, então, se tornou o meu servidor incondicional e colocou toda a sua bagagem inferior à minha disposição, assim como o enfermo se posta diante do médico, expondo-lhe as chagas do corpo. É óbvio que um médico não se aproveita das chagas do doente, para aumentar a sua renda. No entanto, eu procedia ao contrário, a minha inteligência soube aliar as minhas maquinações, habilmente, as chagas morais de Anastácio, quando devia curá-lo, como assim me ordenava o mais singelo dever fraterno. Em consequência, a lei do carma ligou-me a ele através dos séculos, pois se o mantive, falaz, capcioso e ingrato, para melhor aproveitá-lo no sucesso dos meus planos maquiavélicos, era muito justo que eu viesse a sofrer as consequências de minhas próprias imprudências quando a técnica sideral resolveu conduzir a minha presença, reafirmando-se então o velho conceito evangélico, o que o homem plantar, isso colherá. Se eu houvesse sublimado aquela alma ainda em fome, é claro que também poderia tê-la junto de mim, na última existência, como excelente companheiro afinizado às minhas ideias e também sugestionado pelos meus novos sentimentos. Em outras existências anteriores, fora o meu comparsa fiel que reproduzia no ambiente do mundo material o conteúdo subvertido que eu pensava e queria, ultimamente, apesar de minha melhoria espiritual e de distanciar-me de seu campo vibratório inferior, ele postou-se junto a mim como o terrível barômetro que eu mesmo confeccionara, para medir a temperatura emotiva do meu coração. Em vista da grande disparidade espiritual que se fez entre mim e Anastácio, pois realmente efetuei Hercule esforço para me levar acima de minhas próprias mazelas morais do passado, eu só poderia libertar-me da sua presença na forma de absoluta renúncia, devendo entregar-me de mãos e pés atados à sua vilania e ingratidão insuperáveis. Para isso teria que me sujeitar às mais acebás humilhações infâmias, sofrendo em mim mesmo que por meu intermédio também provocaram outros seres. E, na conformidade da lei tradicional de que quem com ferro fere, com ferro será ferido, Anastácio significou o próprio instrumento retificador de minhas velhas atitudes, submetendo-me a terríveis testes de tolerância, paciência, perdão e humilhação. A lei não se serviu dele para punir-me, o que seria incompatível com a bondade de Deus, mas transformou-o no recurso terapêutica para minha alma, refetuando-se a cura através do processo simili a simili bus curantur. Eis porque ele sempre se me apresentou como um indivíduo exigente, que não tolerava as minhas negativas e subestimava os meus auxílios. Apresentava-se de modo provocante à minha frente, na figura de alguém que eu explorara, diferenciando-se ostensivamente da condição comum de pedinte necessitado, exigia com arrogância, dando-me a entender que não pedia favores, mas apenas requeria devolução. Era incapaz de reagir desaforadamente, mesmo diante de criaturas do seu próprio nível moral, mas para mim se transformava num verdadeiro inquisidor, cuja força devia prover da terrível acusação subjetiva que o seu espírito me formulava, verbeirando o progresso que eu já havia alcançado, e por tê-lo abandonada na delinquência do mundo, depois de sua adesão incondicional a mim, no passado. Felizmente, pressenti a força e a justiça da lei, que me solicitava o devido reajustamento, reconheci em Anastácio a alma credora desse passado e tornei-me dócil, tolerante e mesmo jubiloso diante de suas ingratidões, convicto de que, com essa autopunição, cancelava em público o saldo devedor das subversões espirituais. Pergunta, mas, em face das leis divinas, o sofrimento e a humilhação que sofresteis não bastavam para evitar-vos o assalto das vibrações venenosas, provindas de Anastácio, após vossa desencarnação? Porventura já não havíais resgatado, na terra, a dívida para com ele? Cremos que, sob tal disposição, o vosso sofrimento moral deveria cessar exatamente na hora de vossa desencarnação, não é assim? A Tanagildo, repito-vos, a equanimidade da lei do karma é que marca o resgate do último setil, de que falou Jesus. Este último setil, no meu caso, ainda figurava em débito nas derradeiras vibrações antagônicas ou confrangedoras que eu sofrer ao desencarnar. Só então a lei se dera por satisfeita no reajustamento, porque essa lei é o mesmo a que havia invocado contra mim. O meu passivo, nas relações com Anastácio, montava determinada quantidade de humilhações ou perfídeas, e a certo tempo de vulnerabilidade magnética receptiva aos seus pensamentos e atos contra o meu espírito. Quando eu desencarnei, devido ao serviço fraterno e humilde, prestado a ele e outros, criei então alguns fatores para me auxiliarem na condição de desencarnado, mas ainda existia um pequeno saldo credor a favor de Anastácio, que assim me colocava sob a sua dependência, em matéria de vingança. E, como já disse, a sua reação foi contundente, não sofri maiores consequências da sua toxidez vibratória, porque no fundo de sua alma ele já principiava a sentir remorsos de sua atitude tão insana para comigo. Assim, servos a fácil compreender que nós mesmos aumentamos ou diminuímos as nossas desditas porque, se eu houvesse escorraçado Anastácio, sob reações antifraternas, ainda neste momento, em que vos dito esta comunicação, estaria sofrendo as consequências do seu rancor para comigo. Mas este, dias depois, logo cessou e, proveitosamente, cheguei mais tarde a recepcionar seus pensamentos de arrependimento e desejo de perdão. A lei do carme exige que pagueis setil por setil, ou seja, o total de todas as perturbações que ocasionardes aos outros com a vossa natureza animal inferior, mas a bondade divina permite que diminuais a quantidade ou a intensidade do mal praticado, desde que trabalheis em favor dos miseráveis, ou então vos sacrifiqueis heroicamente para a melhoria do mesmo mundo em que tenhais contribuído para a sua perturbação. Tendes oportunidade de pagamento contínuo da dívida kármica, e incessante crédito provindo dos serviços espontâneos de abnegação e amor desinteressados. Há mil recursos oferecidos pela vida humana, que permitem a alma laboriosa e decidida reparar os seus delitos no pretérito. Pergunta, então, podeis-vos considerar isento de dívidas para com esse irmão, sendo-vos permitido prosseguir doravante por outros caminhos distanciados dos da evolução dele, não é assim? Atenagildo, realmente, essa é a concepção exata perante a lei de causa e efeito, a que já me submeti na liquidação do meu débito para com Anastácio. Cumpriu-se aquilo de que nos avisou Jesus, ao prevenir, o que desligares na terra também será desligado no céu. Assim, estou desligado karmicamente, aqui, do espírito de que me servi de modo irregular, pois o mesmo já se cobrou, em parte, do seu crédito, fazendo-me suportar a inversão dos atos do passado. A lei, pois, permite que eu continue daqui o meu caminho evolutivo, sem que Anastácio continue a me perturbar. Pergunta, não entendemos bem a vossa explicação. Por que motivo dizeis que Anastácio cobrou-se em parte, do seu crédito, e nos afirmais, ao mesmo tempo, que ele já se encontra compensado pela lei? A Tanagildo, explico, em virtude de minha incessante atividade benfeitora no mundo, socorrendo a muitos necessitados, mesmo com sérios agravos para o meu orçamento econômico e para a minha saúde, o total de minha dívida obrigatória para com Anastácio reduziu-se em grande parte, pois foi um serviço espontâneo que prestei ao próximo e que a própria lei sideral registrou como crédito de minha compensação kármica. O acervo de abusos que pude cometer no passado, por intermédio da precária moral de Anastácio, ficou bastante reduzido na minha última existência, em face da cooperação prestada a outros espíritos em provas dolorosas no mundo material. Daí se infere que a lei é rigorosa mas é justa, que o pai é fundamentalmente amor e não simplesmente justiça. Compreendereis, agora, por que motivo Anastácio cobrou-se em parte do seu crédito, pois o que lhe devia não foi pago integramente, uma parte foi levada à conta dos auxílios que prestei e aos necessitados que de mim se acercavam, e desse modo a minha dívida total ficou cancelada. Pergunta, o espírito de Anastácio ainda se encontra encarnado na Terra? Atanagildo, há mais de três anos regressou ao além pois, em face do seu drama delituoso, terminou, terminou caindo sob o punhal de um sicário, uma vez que, devido aos seus homicídios do pretérito, a lei kármica também o colocou na dependência de possibilidades de morte violenta. É óbvio que, se ele se tivesse dedicado a fundo à sua renovação interior, exercendo amoroso serviço ao próximo e renunciando às suas deliberações vingativas, essa mesma lei severa não só o afastaria para as zonas de maior proteção no mundo físico, como também lhe favoreceria com novos ensejos de longa vida. A Terra, como divina escola de educação espiritual, não se revolta contra o aluno que tenta reparar o curso perdido, embora, para isso, tenha que repetir novamente as lições atrasadas. É claro que Anastácio não se reencarnara para morrer de propósito nas mãos de impedoso assassino, pois isso nos faria supor, sem dúvida, que alguém se transformaria fatalmente em homicida, para que fosse cumprido seu destino trágico. Na verdade, a lei kármico situara num meio onde havia maiores probabilidades de ser vítima de violências, quer por se encontrar entre maior número de homicidas em potencial, quer por se achar ligado a dois adversários vingativos, que haviam sido suas vítimas no pretérito. Não defrontamos com um destino implacável a confeccionar homicidas para que se tornem instrumentos kármicos punitivos das infrações do passado. A lei apenas aproxima adversários que se unem dentro das suas próprias afinidades e tendências espirituais, por cujo motivo terminam punindo-se entre si, ainda sob a mesma lei de que os semelhantes curam os semelhantes. Pergunta, depois da desencarnação de Anastácio, já o tem desencontrado no além? Atena Gildo, já vos disse que a lei kármica me desligara da contingência de me envolver nos futuros ciclos reencarnatórios de Anastácio, porque eu já resgatara o contento total do meu débito para com ele. Mas isso não o priva de, espiritualmente, prosseguir em seu auxílio, pois o meu atual conhecimento espiritual só o identifica como irmão ignorante necessitado de urgente socorro. Anastácio não significa para mim um adversário a exigir direitos compulsórios, dor avante será o meu pupilo, a alma que me cumpre proteger com sincera dedicação, quer seja no espaço, quer seja em reencarnações futuras. O grau de entendimento e o júbilo indestrutível, que a bondade do Criador já concedeu ao meu espírito, inspiram-me para que essa minha aventura seja empregada em aliviar as angústias de outros necessitados e, principalmente, em relação a Anastácio. Isso representa para mim um novo ensejo de trabalho Criador, pois Anastácio é um objetivo de importância que me consagrei, por longo tempo, na senda de minha própria evolução, até consegui-lo transformar no amigo leal, afetuoso e bom. Em verdade, esta minha norma de ação é um processo comum e extensivo a todos os espíritos bem-intencionados, pois aqueles que progridem tomados de novos ideais e propósitos superiores reconhecem que a sua libertação definitiva da carne lhes será mais breve se também se decidirem a proteger os seus próprios algozes do passado. Não se trata de sentimentalismos de almas privilegiadas entre a humanidade sideral, são apenas condições naturais e comprovadas por aqueles que já vos antecederam na viagem para cá. Quantas vítimas de nossa incúria pretérita não se fatigam afanosamente, ainda neste momento, para nos auxiliarem ao ingresso nos ambientes felizes de paz e amor. Na verdade, mudo de apasão de nossa aventura, quando também nos tornarmos criadores de venturas alheias. Ter exata comprovação do ensinamento divino de Jesus, quando aconselha que se caminhe em mais uma milha a favor do adversário que, depois de exigido manto, também se dê à túnica. Quando isso nos ocorre em sua divina espontaneidade, sem quaisquer laivos de vaidade ou interesse mesmo espiritual, é porque Deus então já flui por nosso intermédio, porque refletimos parte do seu amor incondicional. Capítulo 3 A Metrópole do Grande Coração Pergunta, Como se denomina a comunidade ou colônia espiritual em que vos encontrais atualmente, no mundo astral? A Tanagildo, em face do grande número de espíritos que habitam a região em que me encontro e da multiplicidade de labores e objetivos de educação espiritual, que também recordam certas atividades terrenas, a iluminada cidade do mundo astral, em que resido, bem merece ser conhecida, na pitoresca linguagem do além, como sendo a metrópole do Grande Coração. Quando nós observamos a distância e recordamos-nos dos seus serviços amorosos as almas fatigadas e libertas da carne, ela significa realmente a figura de magnânimo coração, que se recorta no seio de infindável massa astral de um suave azul esmeralda. É um dos mais encantadores oásis sediados na esfera astral e devotada ao socorro do viandante que atravessou o deserto da vida física, compondo-se de sublime comunidade de almas bem-fazejas, que operam na zona que envolve certa região do Brasil. Os seus mistérios são sempre de paz e de progresso em relação àqueles que procuram fazer da vida a um motivo de elevada educação espiritual. Pergunta, trata-se de um agrupamento astral que faça lembrar alguma organização terrena, no gênero? A Tana Gildo, a metrópole em que me encontro faz lembrar algo semelhantes a uma das mais belas cidades terraqueas, constituída de todas as suas edificações, ornamentos e recursos de vida em comum, porém distingue-se de modo indescritível quanto ao seu padrão moral superior e as suas realizações exclusivamente destinadas à aventura da alma. Ali, tudo foi feito exclusivamente em favor do bem comum, sem preocupações de classes, hierarquias ou organizações de destaque. A metrópole do grande coração é um formoso laboratório de alquimia espiritual, no qual se formam os moldes dos futuros anjos do Senhor dos mundos. É liderada por costumes brasileiros, mas a maior parte de sua direção e o maior número de seus habitantes são almas que habitaram anteriormente e por longo tempo a Grécia e a Índia, motivo pelo qual ainda conservam algumas características do espírito filosófico, artístico, devocional e um tanto irreverente dos conterrâneos buliçosos da pátria de Sócrates, Platão e Alcebiades. Pergunta, qual a diferença dessa metrópole em relação ao modo de vida de nossas cidades terrenas? A Tanagildo, vejo-me na impossibilidade de fazer uma descrição exata e plenamente satisfatória as vossas indagações minuciosas nesse sentido, pois, embora se trate de uma cidade vagamente parecida com alguma metrópole terrena, a sua constituição foge a regra comum da Terra e ao seu sentido de vida, que se desenvolve em diferente campo vibratório, regendo-se por uma dinâmica ainda desconhecida aos reencarnados. Essas colônias ou metrópoles astrais se agrupam concentricamente em torno do globo terrestre e estão edificadas no mundo interior. Comparando-as com as cidades terrenas, estas parecem cascas grosseiras daquelas. Há certo sentido de transitoriedade nas edificações da região astral em que resido, porque o principal objetivo dessas edificações não é apenas o de agrupar almas porém, acima de tudo, o de proporcionar a desejada modificação no caráter dos seus moradores. À medida que vão se notando as transformações íntimas nos espíritos dos moradores da nossa metrópole, quer tenham sido conseguidas durante as reencarnações, quer nos períodos de liberdade astral, os administradores da metrópole substituem as coisas que estão em relação com os moradores, renovando os padrões familiares e modificando o ambiente, a fim de que essa modificação atenda perfeitamente às reações psíquicas mais avançadas que então começam a se manifestar. Pergunta, poderiês nos dar um exemplo dessas modificações nas situações da vossa metrópole, destinadas a corresponderem ao desenvolvimento espiritual dos seus habitantes? Até na Gildo, conforme o padrão espiritual já alcançado pelos espíritos da nossa metrópole, através de suas consecutivas reencarnações, vão se processando modificações no ambiente de sua moradia astral. A transitoriedade nas edificações de nossa metrópole é explicada pela facilidade de poderem ser substituídas e adaptadas rapidamente a novos projetos, porque no mundo astral as configurações servem apenas de moldura e um par estético às realizações íntimas de seus moradores, e não para exibições públicas de direito de propriedade. À medida que o espírito vai evoluindo, também se desinteressa gradativamente do imperativo draconiano das formas, despertando-se-lhe o desejo da aventura espiritual e saturando-se com facilidade do contacto exterior. Por isso, as cidades astrais, de ordem mais elevada, modificam continuamente as suas paisagens e formas, que se tornam rapidamente tediosas ou impotentes para criarem novos estímulos evolutivos aos seus moradores. Pergunta, e qual a diferença fundamental dessa transitoriedade no mundo astral, em relação à natureza definitiva das coisas terrenas? A Tanagildo, as construções terrenas, bem o dizês, são feitas, de fato, sob a preocupação de se tornarem coisas definitivas. Como sempre existe entre vós a preocupação de as transferir de escomerança aos filhos ou aos netos, é evidente que as homens levam-nas efeito visando a sua solidez granítica, a fim de que possam resistir por longo tempo e servir às gerações futuras. Os planos e cálculos são elaborados de modo a que o dinheiro seja aproveitado em obras da maior duração possível, porque o desejo de lucro e o medo de prejuízo é que realmente comandam a vida humana. E, como se torna dificultoso prever com êxito as transformações estéticas e psicológicas que hão de se processar futuramente nos vossos descendentes, construís, então, coisas que mais atendem ao sentido utilitarista do mundo, do que mesmo as necessidades espirituais dos seus moradores. Devido a isso, os padrões do mundo material estão quase sempre em desacordo com a realidade espiritual dos homens, às vezes eles saltam séculos à frente das criaturas, nas suas construções de estilos burlescos e precipitados, ou então se mantêm graníticos, como na maioria das cidades europeias. Sem dúvida, é dificílimo acomodar com exatidão o grau interior do homem com o seu prolongamento exato, exterior, porque as comunidades terrenas são compostas de almas situadas em todos os extremos da gama espiritual. Entretanto, numa coletividade como a da metrópole do grande coração, já existe essa harmonia seletiva de almas que tendem regularmente a um gosto e aprimoramento espiritual a algo semelhante, o que possibilita efetuarem-se reformas no conjunto e elas que satisfazerem a todos. É certo que na Terra já se esboça uma nova endole criadora, em que as edificações se apresentam mais leves e menos graníticas, portanto, mais fáceis de serem substituídas na conformidade incessante e do progresso estético e espiritual das criaturas. Quanto a essa transitoriedade em nossa metrópole astral, melhor vos direi que se trata de admirável plasticidade. Do meio, que se modifique em perfeita correspondência com as alterações que também se verificam na intimidade dos seus próprios moradores. Pergunta Agradeceríamos algum exemplo que melhor nos esclarecesse quanto a essa substituição das coisas e edificações do mundo astral, assim que elas se tornam impotentes para criarem novos estímulos ao espírito. Podereis dá-lo? Atenagildo, dar-vos-ei um exemplo que talvez vos serva de paradigma para tirar desilações mais amplas do que vos tenho dito. O belo jardinamento que cerca os edifícios destinados ao preparo científico e artístico dos candidatos a futuras reencarnações na Terra. É um dos locais onde mais se sente, no ar, essa impressão de transitoriedade que vos tenho enunciado. É como se aquelas flores e ornamentações permanecessem incessantemente à espera do jardineiro que teria de lhes modificar as configurações comuns a todo instante. Os canteiros de flores que decoram os caminhos de entrada desses edifícios, por mais exóticos, belos e impressionantes que se apresentem à visão, são imediatamente substituídos por outros novos tipos desconhecidos ou aprimorados, assim que os mentores e os técnicos da metrópole verificam que os estudantes já estão se tornando indiferentes à sua cor, forma ou beleza. Isso acontece porque as coisas que existem em nossa metrópole, sob qualquer sentido ou aspecto, servem como propulsores que ativam a dinâmica de pensar nos moradores, excitam, despertam reflexões novas e parecem rejuvenescê-los, sempre, porque em suas mutações contínuas não só evitam a saturação espiritual, como também apuram o sentido criador da alma. Não há dúvida de que o panorama de nossa esfera lembra algum recanto modesto do paraíso bíblico, mas não se incentiva, aqui, à exclusiva contemplatividade, que ainda é sonho de muita alma ociosa, convicta de que Deus criou o mundo e depois ficou embevecido a contemplá-lo. Pergunta, quanto ao aspecto geral da metrópole do grande coração, podemos supô-la semelhante à topografia de uma cidade terrena. A Tanagildo, em tudo que se edifica em nossa comunidade, há um sentido estético muito mais aperfeiçoado do que o cultuado na terra, mesmo quando se trata de realizações transitórias. A metrópole do grande coração abriga perto de 3 milhões de espíritos desencarnados, e todas as edificações destinadas às suas principais atividades situam-se nos extremos da comunidade, formando grupos encantadores. Se vos fosse possível ter uma visão panorâmica do conjunto metropolitano, então verificariais certa semelhança com alguma cidade terrena, pois ele se estende sobre mensurável planalto australino, perfeitamente dividido por sete gigantescas avenidas, que partem do centro principal e penetram pelos subúrbios adentro, cujas edificações, à distância, lembram encantadoras miniaturas de paisagens só entrevistas nos mais poéticos sonhos orientais. O coração da metrópole é formado por gigantesco e magnífico logradouro, em forma de heptágono e que, baseando-me nas medidas terrenas, supõe atingir alguns quilômetros quadrados. Trata-se de vastíssimo parque entremeado de bosques, cujos árvoredos, de pouca altura, facilitam que os raios solares iluminem todos os seus recantos e caminhos, compondo sedutoras clareiras recamadas de areia fina e de uma cor creme cintilante. A relva de tons esmeraldinos, lembra maravilhoso tapete de grama fulgente, tudo está matizado de florinhas miúdas, semelhantes a rubis, ametistas, topázios, safiras e turmalinas, que parecem tecidos de luz liquefite e que, emolduradas por compridos cordões vegetais, formam caprichosos desenhos e compõem longas frases de louvores ao Criador. Da galharia miúda e suavemente colorida por um tom de malva, luminoso, pendem ramos em verde claro, cristalino, rendilhados de flores iguais às glicíneas espécies e campainhas vegetais que se movem facilmente sob o impulso leve da brisa, fazendo perpassar uma deliciosa fragrância que em mim sempre evocaram as orquídeas das matas brasileiras. Todos os jardins, bosques, avenidas e clareiras foram edificados sob genial simetria, naturalmente prevista dentro de um plano geral, antecipado, que abrange toda a beleza geométrica e panorâmica da metrópole. Esse logradouro, que forma o coração da verdejante cidade astral de minha moradia, apresenta o máximo de capacidade, beleza e harmonia jamais produzidos por qualquer sábio, engenheiro ou artista terreno. Pequeninos regatos, que formam cordões líquido orlando ambos os lados das avenidas principais, depois colheam entre as frondes perfumadas, lembrando a figura de preguiçosas serpentes prateadas, que então se despejam em sete lagos artificiais. Cinco destes lagos são rodeados por delicados e espaçosos pavilhões multicores, feitos de um elemento vítreo desconhecido para vós, e que ao longe refugiem como se houvessem sido talhados diretamente em blocos de pedras preciosas. São cobertos por vistosas cúpulas translúcidas, em tons dourados, lilases, esmeraldinos e de um verde claríssimo, circundam os lagos, lembrando cuidadosa moldura refulgente no seu colorido pitoresco. Aí, nesses atraentes pavilhões, é que se distribuem os salões de concertos, teatros educativos sobre os históricos das reencarnações, exposição de flores, casas de música, que nos períodos de comemorações especiais executam desde os temas folclóricos dos ascendentes espirituais da metrópole, até as majestosas sinfonias que fluem do alto e nas asas da inspiração angélica. Pergunta, dissestes que cinco desses lagos são rodeados de pavilhões multicores, porque não sucede o mesmo com os outros dois lagos artificiais restantes? A Tanagildo, no centro exato desse grande logradouro, que vos poderia lembrar vagamente uma gigantesca praça terrena, e que constitui o coração da nossa metrópole, encontra-se edificado o magnífico templo destinado às orações coletivas, cuja entrada principal está voltada para o oriente. Os dois lagos a que vos referi ficam em direção sueste e noroeste da porta principal do templo, não estão circundados pelos pavilhões de natureza refulgente, mas cada um possui no centro das próprias águas um espaçoso estrado de substância leitosa, decorado numa tonalidade esvanescente de rosa e lilás, absorventes de luz. Nesses majestosos palcos é que então se executam os mais fascinantes balados sidérios, em que a graça e a emotividade espiritual atinge níveis tão elevados, que todo o ambiente se sensibiliza e adquire um contato mais direto com as altas esferas. A festa do céu, como é muito conhecida na tradição da metrópole, representa um espetáculo de beleza inenarrável. Em verdade, são as hostes angélicas dos planos superiores que se encarregam de transformar o ambiente feliz e a superfície das águas na mais indescritível e prodigiosa orgia de cores, perfumes, luzes e melodias. Pergunta, estesiam-nos ante os quadros que tentais projetar em nossas mentes presas à matéria terrena, mas somos de parecer que muitos hão de considerar as vossas descrições como, apenas, um louvável esforço literário. Atenagildo, não desconheço o fundamento de vossas desconfianças, porquanto bem sei que estes relatos pelo exagero das descrições, como que acopiar o esforço imaginativo dos vates românticos. Sem dúvida, para alguns, o que descrevo será levado à conta de ingenuidade ou de espécie de conto das mil e uma noites para adultos, para outros, tudo não passará de simples sofismas bem-intencionados mas improdutíveis, porquanto creio que os espíritos desencarnados vivem exclusivamente imersos num sonho abstrato. A verdade é que o mais vasto repertório de palavras humanas ainda é insuficiente para vos transmitir a realidade daquilo que me absorve o espírito, diante da maravilhosa visão da metrópole do grande coração, onde comprovo que as mais ternas histórias de fadas não passam de relatos de imaginação paupérrima e destituídas de importância sensata. Quando tento delinear-vos a natureza exata da esfera em que vivo, vem-me a ideia de que estou depositando um punhado de escamas de peixe nas mãos de um cego de nascença e, em seguida, lhe exijo que, baseando-se apenas nesse punhado de resíduos, configure a forma de uma rosa fascinante, desde-lhe ternura a veludada de suas pétalas, a fragrância do seu perfume e a sedução de sua cor. Resta-me a esperança, entretanto, de que chegará a oportunidade em que os descrentes também aportarão a estas plagas astrais, comprovando pessoalmente a realidade que fuge muito além da capacidade imaginativa de um cérebro humano impossível de ser configurada através da mediunidade precária de um homem. Pergunta, muito gostaríamos de ter uma concepção mais viva da vida no além, por cujo motivo desejaríamos que nos desseis mais alguns detalhes desses bosques, desses lagos, edifícios, avenidas, etc. Servos e é possível isso? Atenagildo, afora os dois lagos que possuem os espaçosos palcos circulares no centro de suas águas, os outros cinco também possuem uma pequena e formosa ilha, muito semelhante a um bloco de esmeralda polido, surpreendentemente receptivo às cores que se radiam, à noite, tanto das sete torres do templo como das estruturas dos pavilhões à margem. Ainda no centro de cada uma dessas cinco ilhas emerge uma torre construída do mesmo material luminescente das ilhas, porém num tom de rosa salmão. A sua base está rodeada de forte vegetação semelhantes aos cedros terrenos, podados em forma de degraus, e que, além de compor em pitoresca escadaria em torno da torre, lembram perfeitamente um forte punho de vegetação verde escura segurando-a até seu primeiro terço. Mais acima, forma-se vistoso caramanchão de flores entrelaçadas na mais inestricável rede de pétalas, ramos e corolas, cujas cores vão desde o amarelo gema de ovo até o carminho aureolado de um rosa claro. Por entre os canteiros recortados na forma de corações, de uma tonalidade verde seda, situam-se grupos de flores e as guias, belíssimas, parecidas com as hastes do trigo novo, lembrando os desenhos coloridos das caudas dos pavões, elas balouçam suas pontas sob reflexos róseos, lilases e exucidério, exalando um perfume que sempre me faz lembrar algo como jasmin ou amirta terrenos. Quando a brisa move com suavidade aqueles mantos de flores que flutuam em torno das torres, acima de suas escadarias verdejantes, recordam facilmente a figura das riquíssimas mantilhas das jovens sevilhanas, onde os tons coloridos se diluem como névoa de arminha, e que o sol transforma em esvoaçante poeira luminosa. Observadas à distância, essas torres que emergem das pequeninas ilhas refulgentes lembram finíssimas agulhas de um azul esverdeado, cuja metade inferior é guarnecida pelos mais deslumbrantes caramanchões de flores, como se fossem talhados diretamente num bloco de luz colorida. No entanto, todas elas possuem espaçosas salas circulares em seus topos, com assentos circunscritos em torno dos estrados centrais, à prova de acústica. Diretamente dessas salas é que procedem as músicas que perpassam continuamente sobre o bosque e toda a metrópole, ativando o sentimento espiritual das criaturas e reajustando emoções angélicas. Durante determinado tempo, funciona um conjunto musical, em cada ilha, completando-se todos, sinfonicamente, na execução, graças à feliz distribuição de diferentes grupos instrumentais em cada uma das cinco torres situadas nas ilhas. Em épocas festivas, como na da Festa do Céu, as composições do alto casam sua orquestração da metrópole, na mais paradisíaca simbiose de sons, para revelarem aos seus moradores novas combinações de melodias e criações sinfônicas tão incelsas, que são capazes de extasiar os espíritos mais rudes. Determinados aparelhos, que, na falta de vocábulo apropriado, prefiro denominar de televisores de projeção, realmente projetam na própria atmosfera astral que circunda as ilhas, e com inexplicável reflexão musical nos palcos luminescentes das duas ilhas restantes, os quadros emotivos e as inspirações angélicas que se afinizam aos padrões melodiosos em curso. No seio dos bosques encantadores, libertos de detritos ou perigos, inúmeras fontes de água colorida disseminam-se por entre as árvores que brotam nos prados de grama tão suave como fios de nilon refulgentes. Todas essas fontes singularizam-se pela feliz combinação dos jorros de água, mesclados de luz e sons, produzindo certas frases melodiosas, em períodos determinados. Algumas vezes a melodia recorda o vigor apaixonado que só pode ser transmitido pela harmonia e sonoridade grave do violoncelo terreno. Doutra feita, a ansiedade e a ternura espiritual que exprimem só poderiam ser transmitidas pelas cordas sensíveis do violino. Há momentos em que pela disposição de algum mecanismo interior, sincronizam-se de tal modo a cor, a luz, o líquido e o som, que se produzem alguns trechos boliçosos, lembrando a expressão melodiosa dos órgãos das catedrais em aligeradas músicas de ritmos breves e sincopados. Pergunta, supondo que nós pudéssemos contemplar a metrópole do grande coração, usando de uma aeronave terrestre, qual seria, por hipótese, o panorama que então vislumbraríamos do alto. Até na Gildo, quando eu me sirvo da evolução para ingressar na atmosfera terrestre ou, então, para me afastar em visita a outras comunidades astrais, a metrópole surge a minha visão a semelhança de precioso trabalho de orivezaria, talhado diretamente num bloco diamantífero, pois as edificações lembram delicados enfeites de cristal e porcelana, inundados de um azul celeste de suave luminosidade. Então, eu me deixo levar pela imaginação, configurando a metrópole igual a um estojo diáfano, luminescente, como essas caixas de celofane que muito usam as floriculturas da terra, quando lhes vemos as flores na transparência do papel acetinado. Apesar de os contornos geométricos serem em forma de um heptágono, tudo faz lembrar na metrópole um amoroso coração de luz evanescente e suspenso na massa astralina. Trata-se de maravilhoso espetáculo impossível de vos descrever com os recursos limitados da linguagem humana. É um cenário de fadas pendente do espaço e atado por sete fitas de luzes coloridas, que jorram das sete torres do templo e depois se enlaçam, no alto, em torno de um facho de luz amarelo dourado, que se abre no céu à altura do templo religioso. O conjunto completo da cidade astral do grande coração, além da aura que vai do azul claríssimo até o suave lilás, tem um halo luminoso que recrudece de luz e então aviva alguns tons sobre outros, conforme a maior ou menor intensidade.